fascinados por lobisomens o canal que traz a você inscrito investigações relatos informações aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território fascinados por lobisomens cada oeste criado por lisa rovia roteirista escritor poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens e tranquem as portas e fechem as janelas e atende-se com o uso e os nados e os grunhidos respiração ofegante passos pesados e agito de cachorros pois um ou mais lobisomens podem estar na área olá amigos fascinados por lobisomens esse vídeo é uma repostagem de alguns relatos que eu já havia postado da série lobisomens de alagoas do mesmo inscrito dos relatos lobisomens de maceió primeira experiência e lobisomens de maceió novas experiências e os outros relatos eram de união dos palmares e mais dois um de outra cidade mas o relato dessa outra cidade foi o que veio a ocasionar a remoção do vídeo pois a pessoa que relatou teve sérios problemas e então o seu amigo pediu para que eu removesse o vídeo que tinha o seu relato e hoje eu vou repostar apenas os relatos do inscrito mas antes dos relatos eu quero mais uma vez recomendar o canal curiosidades e mistérios do walter candeias um canal de portugal já que no vídeo eu havia feito a divulgação do mesmo e como em um dos seus vídeos ele também divulgou o meu canal não seria justo eu repostar esse vídeo sem divulgar novamente o seu canal quem ainda não é inscrito se inscreva para ajudar o canal a crescer é um ótimo canal será o primeiro link na descrição confiram agora os relatos do inscrito a última vez é o que eu vi a gente já foi no interior lá no meu interior chamado união dos palmares lá também gosta de aparecer essas aparições sabe aí o que é que ocorre tem um senhor até hoje tem lá chamado sou Pedro esse sou Pedro numa época ele mexia com um negócio de bruxaria às vezes ele falava mesmo ele disse olha vou fazer uma macumba pra fulano pra ciclano beltrano e o que é que acontece até a própria filha dele não gostava de morar com ele porque tinha medo eu perguntava a ela no porquê só que ela não me falava apenas tinha medo de morar com meu pai com papai vou ter que viajar aí teve uma boa época que a filha dele desse senhor Pedro abandonou ele deixou ele pra lá sozinho sem família nenhuma e foi morar em São Paulo aí beleza aí esse senhor Pedro só dizia sair às vezes tarde da noite sabe saia tarde da noite aí no outro dia o pessoal ouvia ele dizia oxe senhor Pedro fui lá na sua casa você não estava chamei estava só na porta encortada entrei não tinha ninguém o que é que é só tem não sei o que onde é que só está se eu já vou não estou chegando agora fui ali na casa de comadre fulana deixei a porta encorteada estou chegando agora ela me pediu para dormir lá eu dormi lá acho que tipo inventava com essa fiada aí o que é que acontece aí bem aí ele falou até uma certa vez que ele me viu e assim em forma de ele na forma humana sabe era um senhor só ele não usava gostava de usar bermuda só gostava de usar aquela calça só gostava de usar aquelas camisas de botão aquelas camisas meu social mas andava todo que nem um andarilho sabe igual até hoje ele anda igual um andarilho com a roupa meio rasgada ele tinha aposentado na casa dele aí um certo dia ele me chamou lá na casa dele eu fui lá no interior lá onde a gente mora chamada união dos palmares aí ele me chamou para agitar um relógio um relógio de pulso ele disse tu sabe a gente é um relógio de pulso eu disse eu disse não a gente aqui para mim e tal beleza eu comecei agitando esse relógio e tal a gente chega eu disse aqui seu Pedro aí você já vai ele disse ah já vou aí você me fala uma coisa qual é a casa minha que tu mora eu disse por que seu Pedro nessa época eu tinha uma faixa de meus 16 17 acho que uns 16 17 anos por aí eu disse por que seu Pedro aí ele falou não porque hoje à noite eu vou fazer uma visita lá na tua casa visita eu disse mal o senhor falou para minha mãe que nessa época minha mãe já estava separada com o meu pai sabe aí ficou eu minha mãe e meu irmão aí eu ainda era de menor isso aí já foi em 2010 isso ocorre já foi em 2010 foi depois da enchente que teve lá em Alagoas é o que é que ocorre aí o seu Pedro pegou e falou não não precisa não precisa avisar ela não mas essa noite eu vou fazer uma visita lá a você aí eu não eu não liguei sabe quando falou isso eu fui para casa e tal e minha mãe trabalhando que minha mãe trabalha minha mãe vão trabalhando trabalhando na usina na usina laginha lá hoje essa usina está desativada passou o tempo ela desativou a usina o que é que ocorre eles trabalhar às vezes pelo dia trabalhar às vezes pela noite aí nessa maldita noite eles estavam trabalhando pela noite sabe eu fiquei sozinho em casa nesse dia que eu fui agitar o relógio do seu Pedro aí eu em casa anoiteceu eu tomei meu café tomei meu banho fechei as portas aí nesse dia eu não sei onde é que eu contava com a cabeça que sempre meu irmão escorava a porta que lá estava com um ferrolho ruim a porta da cozinha que era dessas portas que eram de duas bandas naquele tempo era daquelas portas duas bandas sabe que era de madeira tinha duas bandas a porta tinha a parte de baixo e a parte de cima aquelas portas que eram divididas aí meu irmão escorava sempre com a mesa grande que ele já era de maior né trabalhar na usina ele e minha mãe naquela época era de menor ainda aí sempre escorava com a mesa grande que a gente tinha a mesa grande de madeira aí o que é que ocorre que nesse dia eu não escorrei com a mesa de madeira escorrei foi apenas com enxada eu não sei onde é que ocultava com a cabeça aí só eu percebi que algo de ruim ia acontecer quando eu liguei os fatos tipo o seu Pedro falou que na madrugada ele ia me fazer uma visita eu ia ter uma visita não inesperada aí antes de eu dormir eu fiz aquela oração que eu senti que algo aquela sensação que algo ia acontecer de ruim naquela noite eu fiz aquela sensação é tive aquela sensação aí eu fiz a minha oração né o pai nosso tudo mais pedi a descrime dessa proteção que eu sabia que o o seu Pedro ia vir naquela noite naquela madrugada ele como o povo sempre falava que ele corria bicho virava fera eu falei eu pedi a Deus pra que não deixasse nada de ruim acontecer e o que se fosse verdade mesmo que fosse verdade deixasse pelo menos uma pista do que foi que entrou lá em casa e assim foi feito bem eu tava dormindo peguei uma faca botei de parte no meu travesseiro dormia só no horário que minha mãe e meu irmão faziam às nove horas que era o turno da noite peguei a saia de noite de casa e só voltava de manhã quando trocava de turno fazia a troca de turno aí tinha uma metade das horas que trabalhava pela noite e só largava do outro dia de manhã aí pronto aí com certas horas da madrugada eu escutei quando algo empurrou a porta de trás arrastando a enxada e começou a fazer barulho de de casa tipo querendo chamar atenção naqueles grosso entendeu e o grosso fiquei gruindo eu fiquei imóvel fiquei imóvel na cama do jeito que eu tava como eu fiquei deiteado só cobrindo os pés dos pés à cabeça e eu não sei como acho que foi Deus mesmo tipo não deixou eu que nada acontecesse porque até minha respiração ficou ficou em silêncio consegui controlar minha respiração acho que por causa do medo consegui controlar a respiração e até os batimentos do coração ficou pouco entendeu ficou leve aí só dava pra escutar aquela coisa fazendo um barulho de de casa e minha vizinha que era mãe do é mãe do amigo do meu irmão sabe esse amigo do meu irmão se chama Leonardo a avó dele se chama Dona Luisa que é a avó desse rapaz só que é avó e mãe ao mesmo tempo sabe porque ela pegou ele pra criar desde pequeno aí ele chamou ela não chama como avó chamou ela de mãe aí bem o que é que acontece aí só deu pra escutar ela me chamando e ele também me chamando pro meu nome e falava aquele é um é um bezerro é um boi que tá ali dentro da casa da igreja da Dona Eliane se eu quero que Dona Eliane é minha mãe aí chamou 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 por mim aí de repente viu quando o negócio era de casa aí disse uxa aí só deu pra escutar uma parte que o Leonardo falou oxe mãe não é um bezerro não é um lobisomem aí o que é que ocorre que no outro dia quando amanheceu eu já tava dormindo tá num sono profundo minha mãe e minha irmã chegou me chamou e perguntou de uma pegada que tinha perguntou se eu gostava de pescar muito sabe um amigo um amigo da gente lá chamado Tonho aí disse tu foi pescar essa noite eu disse mas eu não eu contei o que o que aconteceu eu disse não mãe ela falou o seguinte pelo dia eu fui agitar o relógio do seu Pedro a gente ia um relógio pra lá e tudo mais que não tava conseguindo agitar aí ela já como isso ficou brava ficou brava dizendo ó você sabe que eu não gosto de você vai na casa desse seu Pedro aí que você sabe que o povo anda falando que ele vira vira bicho corre bicho vira aquela fera eu disse eu sei mãe mas eu fui ser gentil ser legal né a gente ia o relógio só a gente ia o relógio vir pra casa aí ele ficou lá perguntando onde a coisa era a casa que eu morava disse que ia me fazer uma visita de madrugada falou um monte de coisa só que eu não levei muito a sério mãe quando eu tava dormindo eu escutei quando ia alguma coisa empurrou a porta daqui da cozinha entrou ficou tipo uns grunhidos uns uivos e os cachorros agoniados e depois deu pra ouvir o Léo da Dona Luísa e a Dona Luísa me chamando só que eu não tive coragem de levantar pra ver o que era aí ela deu pra escutar o Léo e a Dona Luísa conversando dizendo ó tem um gritando mesmo pelo manual até um bezerro é um boi dentro da tua casa mas depois deu pra escutar a parte que eles falaram que não era um boi e nem um bezerro era um lobisomem quando o negócio botou a cara e saiu pra fora incendida voltando voltou pra trás demorou o facho de uns 10 minutos 10, 15 minutos dentro de casa depois viu que não tinha nada viu que não tinha ninguém simplesmente foi embora mas na verdade tinha eu tava dormindo pedi a Deus proteção que eu sabia que aquela madrugada o senhor Pedro ia lá não ia em forma de gente mas sim virado na fera ela tentava fazer algum mal e até hoje Liseu o povo fala que ele vira bicho eu não sei se ele tá vivo lá ainda né porque sempre o povo comentava que ele virava mesmo pra você ter uma noção que nem a filha dele gostava de conviver com ele e ele ficava sozinho morava sozinho então Liseu como eu tava te falando a experiência que meu pai teve eu acho foi no ano de no começo de 2010 no começo de 2010 antes de da enchente antes de da última separação né que a gente já tava grande eu e meu irmão antes da separação dele e da minha mãe é o que acontece aí meu pai trabalhava de vigilante vigilante de usina aí podia andar armado né porque ele tinha um curso dele e tudo mais nessa usina tinha um rapaz que não queria trabalhar é tinha um um canto chamado desvio que era onde tinha além do treino e aí tinha um desvio mesmo perto de um povoado chamado chamado Caípe Caípe é um um povoadozinho aí tinha aqueles tanques que era pra tomar de conta dos tanques tinha uns tanques de mel um mel cabaú que é aquele mel que os boi gostam tinha outros tanques que era de de açúcar e outro tanque que era de álcool que sempre chegava o trem né chegava aqueles trem aí abastecia abastecia e levava pra outro canto aí meu pai esse rapaz tinha que ficar lá era escalado pra ficar lá aí numa noite que ele numa noite uma madrugada que ele ficou lá ele viu viu um reobisome lá ele não falou que era um reobisome ele falou que não queria trabalhar não queria trabalhar mais nesse canto chorando pediu pelo amor de Deus pra não escalar ele mais lá aí meu pai disse que falou não vou fazer o seguinte com você vou pedir falar com o nosso chefe o nosso supervisor para ele trocar quando for o meu dia quando for o dia de eu trabalhar no horário do dia você vai quando for o seu horário da noite eu vou eu fico no seu lugar pela noite e assim a gente vai trabalhando entendeu aqui vai dar a mesma coisa aí assim foi feito explicou o caso assim foi feito aí o que acontece que meu pai quando chegou ele relatou no dia quando chegou ele falou que estava trabalhando normalmente aí perto desse junk tem várias plantações de pés de laranja você sabe os pés de laranja não é que esse pés de laranja é grande é os pés de laranja baixo entendeu mas carregado de várias frutas com várias frutas várias laranjas tem a rodagem tem do lado esquerdo do lado direito é cana e fora a mata aqui tem uma mata uma pequena reserva aí o que acontece que meu pai falou que certa hora é madrugada por volta de acho que umas duas, três horas por aí ele estava aí fez a ronda todo normal ele disse que subiu que tem a tem um tanque lá que é apenas uma guarita aí tem uma escadaria uma escadaria e uma guarita grande em cima naquela torna do tanque né fizeram uma guarita aí pronto aí meu pai trabalhou com uma 12 e uma uma 12 um 38 e uma escopeta de repetição o que acontece é que ele disse por certas horas é ouviu e era gostei ouviu mas lá tomei no cachorro os cachorros tudo barroando como tivesse avaroçando alguma coisa e ao mesmo tempo chorou me engano ao mesmo tempo estando com medo de alguma coisa foi quando ele falou que tem uns chonés de lixo ele falou que tem três ele pode ter de três a quatro criaturas de quatro a criatura que esse cachorro fora do normal tipo ele disse que agora sabia o porquê que o o vigilante o outro vigilante não queria mais trabalhar nesse campo que tinha as provas concretas do que era ele falou que aí eu perguntei eu e seus pai mas isso eu tá trabalhando armado isso eu não tava certo que não dava não era eu não tinha permissão de atirar mas eu tinha ali foi caso de urgência mesmo meu pai falou que deu dois tiros deu o primeiro pra cima aí deu o primeiro pra cima e foi aquele barulho todo né com eco o barulho das povras né aí foi aquele eco aí os bichos não aqueles três pra quatro ser fora do normal ele disse que era três pra quatro o pai relatou falou pra gente ele estava em bando era três pra quatro mais três ou quatro mais ou menos cedo mesmo tinha um que eu acho que dava um volto dois metros tinha outro que era um metro e alguma coisa sei que era três ou quatro ele falou ele disse que tinha um bem preto mesmo com os olhos vermelhão bem vermelho e os outros eram meio marronzados e tinha um que era acho que era deveria ser jovem algum jovem que era pelo meio falhado ele falou ele disse que aqueles os animais ficou olhando pra ele e se pôs em pé como um homem ficou olhando pra ele com raiva mesmo meu pai deu o segundo tiro o segundo disparo já foi na direção daquelas coisas aquelas coisas deu o uivo uivo mesmo depois olhou pra uivo depois olhou pra ele de novo deu outro uivo e caiu pra dentro da mata correndo e os cachorros atrás aí ele meu pai nesse tempo não pediu pediu pra ser mandado embora dessa sozinha aí foi mandado embora e depois veio a enchente aí a separação da minha mãe ficou só eu e meu irmão e minha mãe morando lá na perto desse povoado povoado Jacinto lá na reunião dos pomados perto da usina Lajinha e concluindo vou te passar falar também do que aconteceu com meu irmão meu irmão gostava sempre de caçar aí ele foi caçar com esse amigo dele né que é conhecido da gente o Leonardo que eu falei pra você aí nessa noite eu queria ir também meu irmão disse não vou levar tu não porque tô com uma sensação meio ruim e também a caça não pode tá muito boa meu irmão gostava de pegar tatu essas coisas sabe esses animais assim capivara aquele largato aquele largato largato do mato que é conhecido como Toyu aquele largato lá do mato aí levavam os cachorros os cachorros de caça aí levou aí saiu ele Leonardo e outro amigo da gente que esse é o outro amigo da gente e o nome dele é Binho aí esse Binho é casado com uma prima minha aí pronto aí foram os três botou aquela roupa lá fez casaco manga comprida aquela camisa manga comprida bota calçóis bota um botou botou o toco outro botou o boné fez boné mesmo pra não se furar por causa de mata dos espinhos essas coisas ele levou certo quase 26 se encaixou por aí mais ou menos tínhamos que levar dois dois cachorros levar três tudo em uma rada um perto dos outros aí foi aí falaram que caçando normalmente com aquela sensação ruim quando chegou perto de uma fazenda lá que realmente tinha uma fazenda lá nesse povoado até hoje tem várias fazendas por lá uma dessas fazendas é abandonada fazenda abandonada e o povo via coisas lendo ele também dá muita importância aí foi quando eles conversando indo pela linha do trem sabe e tinha uma rodagem tem a rodagem sentido a rodagem mesmo aquelas rodagens que a chão batida estrada de barro mesmo aí ele falou que eles tinham acuado um animal lá aí foram ver o que que era aí eles conversando entre eles mesmos entre o meu irmão o Binho e o Leonardo aí falou aí o Leonardo disse olha fica em silêncio aqui tá vindo alguém diz que escutou aqueles galopos vindo de longe como se alguma coisa vinha assim correndo aí de repente os cachorros os cachorros estavam com eles começaram a chorar 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 choramingar os cachorros fez silêncio eles falaram que correu pra debaixo tem aqueles bueiros aqueles bueiros que passam água debaixo só que ele entrou pra dentro eles três entrou pra dentro de um correu pra detascar os três entrou pra dentro de um bueiro desses e não tinha tava passando água não esse bueiro tava limpo eles entrou dentro aí deu pra escutar quando o bicho esse talcê chegou perto de onde ele estava ficou tipo farejando lá ele disse que quando ele se viu em disparada o chão parece que tava tremendo ele disse que não era cavalo tinha só a aparência dos cascos rachando acho que era as garras dele no joelho não sei o que rachar no chão e a luz tava clara mas tava escuro sabe tava escuro uma escuridão profunda e a luz tava clara aí o Leonardo falando que meu irmão teve a intenção dele ligar a lanterna só que ele não deixou ele disse não vamos ficar em silêncio escutar o que que bicho é esse esse tal bicho chegou perto deles e eles começaram a sentir um fedor de carniça um fedor de carniça triste e aquele fedor misturado com um cachorro molhado de enxofre ele falou isso não é cavalo não isso é um lobisomem e sabe quando ele saísse pra caçar ele sempre leva leva arma nesse dia o Leonardo levou a arma um 38 e fora os facão que ele leva pra cortar os matos cortar as armas pra atrapalhar que fica no meio quando eles vão pra abrir caminho aí disse isso aí não é cavalo não não é um lobisomem aí disse que ficou faixa de meia hora ali aquela coisa tipo acho que procurando ele pensa que depois saiu disparado de novo saiu disparado de novo aí quando foi por volta de 5 6 horas da manhã foi a hora que meu irmão apareceu em casa branco tremendo igual papel chegou os treinos branco tremendo igual papel e desistiu da caçada pois é creio que eles também falaram que pode existir a possibilidade de ser um lobisomem e realmente naquela época simplesmente cidade interior tem muita fazenda tem muita criação de galinha criação de ovelha gado essas coisas e esses pessoal do sítio a maioria desses pessoal gostam de maltratar muitas mães e perto desse interior da usina a gente tem um lugar chamado cabeça de porco esse lugar chamado cabeça de porco já teve várias aparições de lobisomem vários casos de lobisomem teve um caso mais recente que tem até no canal do senhor senhor Ronaldo no canal assombrados e assustados canal assombrados e assustados que ele relata do caso mais recente que teve de uma moça uma moça que maltratava muita mãe só que ela era do outro interior chamado Palmeira dos Índios o interior lá em Alagoas essa moça saiu de lá e foi parar lá em União dos Palmares na cidade lá e foi justamente pra cabeça de porco ou seja existe sempre existiu e sempre vai existir essa possibilidade de que eles tem que bater cidade por cidade essas coisas assim atingindo uma velocidade imensa até antes do dia amanhecer então aí até nos dias atuais aparecem as desaparições lá até aquele caso que contei que quando fazia dois domingos que eu já vi e estava escutando aquelas coisas passando aqui em frente aqui em casa da cidade que eu estou e é isso aí Liseu esse foi os relatos que aconteceram comigo na minha infância o relato também do meu pai e o relato também que aconteceu com o meu irmão quando ele estava caçando não só com ele mas com mais de dois amigos da gente que está mais ele caçando e fora aquele relato que eu te passei até os dias atuais que você falou pra mim mesmo daquele relato que eu te passei que estava acontecendo aqui comigo que era um lobisomem em forma de um jumento foi o que você me passou não foi? então estou ansioso para escutar esses relatos que eu te mandei que são verdadeiros você dá pra ver que são verdadeiros são fatos verídicos entendeu? não tem como eu estar inventando história que eu não gosto dessas coisas de estar inventando história simplesmente estou relatando que as experiências que eu passei e não foi muito boas acredito sim que quando eu voltar um dia lá pra Lagoas eu também possa envolver de novo nessas coisas aí também que todo mundo ninguém está sujeito a nada nessa vida entre o céu e a terra tem muitas coisas que precisa ser estudada precisa muitas pessoas entender que existe e eu sei que existe eu sei você também sabe que você também teve experiência com essas coisas teve contato com pessoas que se transformam e tudo mais eu não tive contato com pessoas que se transformam mas tive experiência de estar cara a cara sair com vida entendeu graças a Deus hoje eu estou com vida se eu não estivesse com vida eu não estava aqui pra contar né esses fatos aí que ocorreram que aconteceu comigo eu não estou de contar pra ninguém entendeu essas experiências porque a maioria das pessoas acha que você está ficando doido ficando louco né é conversar fiado tudo mais outras falam que só acredita vendo mas só que sabe mesmo é você né eu estou contando eu mesmo minha mãe meu pai meu irmão tem muitas pessoas que quebram a cara que falam que só acredita vendo essas coisas e acabando vendo o que não quer ver é isso aí Elisael tenha uma boa tarde estou ansioso aí pra acompanhar esses relatos lá no seu canal forte abraço em tempos sagrados profanos e sombrios o medo se torna real e nos marca por toda a vida fascinados por lobisomens edição de quaresma fascinados por lobisomens se inscreva e deixe seu like e deixe seu like muitorato para a vida e aí a sua e aí Tchau, tchau.